Chega aí, vamos lá! Um ferrinho embaixo, tijolo no meio, vamos pôr o tijolo no meio aqui, aqui bem certinho, outro ferro aqui e vamos dar uma pancada bem forte aqui. Aê! Conseguimos dividir o tijolo ao meio. Pessoal, funcionou! Os caras não estão errados não, pessoal, divide mesmo, tá bom?